Não sei se vocês lembram, mas a luta co-principal original do Fight Night México do último sábado era Shavka Trachmonov vs Kelvin Gastel. Como o americano fraturou o nariz durante o sparring, encaixaram o Jack Della Madalena, que também tava sem par desde a lesão do Sean Brady, com o pau pra toda obra Kevin Holland. Aliás, falando em UFC México, o podcast de hoje foi sobre ele. Falei merda sobre as joelhadas da Alexa Grasso na Valentina Cevichenko? Tô desatualizado? Desconheço a regra? Tá tudo debatido lá, não perca. Voltando, com a migração do Hansa Kimaevi pro peso médio, Rakmonov, o nômade, ficou sozinho na posição de bicho papão, de homem mais temido da divisão até 77kg. Também pudera, são 17 lutas, 17 vitórias, 100% de letalidade. Tudo nocaute ou finalização. Dentro do UFC, nem o top 8 de off-new, nem o top 12 new magne, conseguiram suportá-lo até a buzina do terceiro assalto. Isso faz com que o hype circulando malandro seja um dos maiores de todas as categorias. Muita gente já o trata como o rei sem coroa. O problema é, tá, mas e daí? Quando veremos uma evolução, o próximo passo? O cara é o sexto do ranking, mas tá parado desde março. Sendo que fez uma luta em 2020, uma luta em 2021, duas em 2022, uma em 2023, e pelo visto não volta a trabalhar até 2024. Por um lado, é verdade, o Chavecat não tem corte de peso fácil. Ele é muito grande pra categoria, então demora pra chegar nos 77kg. Lutar de 2 em 2, 3 em 3 meses não é uma realidade. Mas no caso dele, existe um problema ainda maior, que é a falta de adversário. Desde julho, ele tá 100% pronto e não consegue um par pra dançar. Quem acompanha o dia a dia dele nas redes sociais sente até uma certa pena, porque o Chavecat treina, 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 desafia todo mundo possível e imaginável e segue à toa. É só parar pra pensar. Pra lutar agora em setembro, ele topou o Gastelum, que é desranqueado com 77kg e vende 5 derrotas em 7 lutas. Mas como foi campeão do TUF no passado, tem um nomezinho, bastou pro Chavecat dizer sim. Ou seja, ele não tá sendo criterioso, não tá parado porque só topa top 3 ou coisa do tipo. Ele topa botar a sexta posição do ranking em jogo contra menos ranqueados, mas nem assim aparecem candidatos. Detalhe, a luta contra o Geoff Neal só foi em março, porque o americano se retirou da luta original, que era em janeiro. O Chavecat tava pronto bem antes. Esse ato poderia ser ainda maior. No Twitter, ele tenta de tudo. Tentou remarcar a luta com o Kelvin Gastelum pro UFC 294 em Abu Dhabi, não teve resposta. Levantou o braço quando o Dustin Poirier anunciou a subida pra divisão até 77kg e chegou a desafiar o Michael Page, que nem contrato com o UFC tem. E mandou esse triste tweet ontem, abre aspas. Ainda estou disponível para o UFC 294 ou UFC 295. Donald White já disse em público, não consegue ninguém que tope essa luta, nem mais ranqueado, nem menos ranqueado. Isso, aliás, não é exclusivo do Chavecat. Outros atletas, igualmente temidos, já estiveram na exata mesma posição, meio alienados com o sistema do ranking. O Charles Dubron, que se entre 2018 e 2020, só andava pra trás. Mas ninguém à frente no ranking dava uma oportunidade, abria passagem. Tanto que ele foi casado trocentas vezes com o Nick Lent pra continuar lutando. Tudo mudou e ele só conseguiu avançar quando o Tony Ferguson deu essa oportunidade. O Islan Mahashev é a mesma coisa, vinha de nove vitórias seguidas e não conseguia um top 5. Não sei se vocês lembram, mas foi uma cheadeira danada quando casaram ele versus o Charles pelo cinturão, porque ele vinha de vitórias sobre o Bobby Green e o Dan Hooker. Outro, Kamaru Usman, quem deu a oportunidade a ele foi o Demi Amaya. Antes do brasileiro, ele só pegava de esranqueado. Ele foi do Demi Amaya e do Rafael dos Andes direto pro Tyroshot. Muitos deles não fizeram aquela escadinha, aquele trajeto mais tradicional, porque as pessoas simplesmente não topavam lutar com eles. E o que os casos do Usman e do Mahashev tem em comum? Ambos venceram os campeões com certa facilidade, confirmando que eram sinistros e só faltava oportunidade. Aí eu pergunto a você, será que essa vai ser a história do Shavka Tachmonov? Pelo sim, pelo não, acho que vale a seguinte reflexão. Muitas vezes, o melhor do mundo não é necessariamente quem está segurando o cinturão. Meu amigo, acredite, às vezes o campeão é alguém agraciado por um conjunto de fatores, que vai de timing, conjuntura, lesão, negociação contratual, etc, etc. Tem muitos casos em que as estrelas simplesmente não alinharam. E quem era melhor naquele momento, naquele momento venceria qualquer um em competição, simplesmente ficou pra trás. Há um caso até mais extremo. Zabit Magomed Sharipov abandonou o MMA, se aposentou do esporte, porque depois que venceu o Calvin Katar, ficou dois anos parado por lesões e falta de adversários. Só o Iaí Rodrigues, o Pantera, cancelou três lutas com ele. Aí você pega um cara desses, talvez um pouco mais propenso à depressão, que já esteja de saco meio cheio da carreira, e, meu amigo, é fim de papo. O Zabit vinha de 14 vitórias seguidas, e hoje está com 32 anos. Em 2019, quando fez a última luta, estava com 29 anos, a idade do Shavka Tachmonov hoje. O pepino é que a situação do Cazaque não parece estar prestes a ser resolvida. Ele é o sexto do ranking. O quinto é o Gilbert Durinho, com quem treina na Kill Cliff, na Flórida. O quarto é o Hanset, que subiu. O terceiro, o segundo e o primeiro são Belal Mohamed, Kobe Covington e Kamaru Usman. E duvido que qualquer um desses daria chance. O sétimo é o Stephen Thompson, que já rejeitou publicamente. E o oitavo é o Geoff Neal, o cara que ele venceu. Ainda que espere a lesão do Gastelum curar, porque é o único que topa, Shavka Tach vencendo permaneceria imóvel no ranking. Sinceramente, é bom o UFC acabar dando um tiroshot para esse cara, mesmo sem vitória sobre top 3. Ou ele pode acabar desanimando com o Zabit. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Se você fosse o matchmaker, como você gerenciaria o Shavka Tach? Chantagearia o Belal Mohamed? Ofereceria mais grana para um Kamaru Usman da vida servir de escada? O que dá para fazer numa situação meio mato sem cachorro como essa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixe essa janela sem clicar na mãozinha positiva, no like, a forma de você retribuir o nosso árduo trabalho aqui no sexto round. E não perca, claro, o podcast dessa semana em que eu e Lucas Carrano passamos a limpo o Fight Night Notch, o UFC, em homenagem à independência do México e toda a treta, toda a polêmica entre Valentina Tchavchenko e Alex Agraço. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.